Olá, meu nome é Josiel e eu vou apresentar um trabalho sobre o levantamento clorístico de espécies suburbustíveis na barragem de Casaforte, em Santa Terezinha, Bahia. Os outros componentes do grupo são Breno de Jesus, Rayana Santos, Rafaela Aparecida, Steffi Evelyn e Vitor Castor, além do professor Márcio Lacerda Lopes Martins. Para introduzir este trabalho, eu vou falar sobre o que, algumas características das plantas suburbustíveis. As plantas suburbustíveis possuem 50 centímetros de altura e tem como principal característica o sistema radicular perene e tem como a base do seu caule lenhosa e da qual surgem diversas ramificações. A Caatinga, o local que a gente fez o estudo, é um biome exclusivamente brasileiro, o qual está presente em todo o Nordeste, além de uma parte de Minas Gerais, no norte de Minas Gerais. Esse bioma tem como característica um clima semiárido. O clima semiárido tem como característica uma vegetação com poucas folhas e com adaptação para clima de períodos de seca e possui uma grande diversidade. Agora vocês podem ver na imagem um mapa do Recôncavo do Baiano, onde mostra a localização de Santa Terezinha, o local onde a gente fez a coleta. Aqui mostra a barragem da Casa Forte, duas imagens que a gente tirou lá onde a gente coletou. E esse local é composto com o pavimento da Caatinga. O objetivo desse trabalho tem como aumentar o conhecimento acerca de espécies suburbustíveis na região do bioma da Caatinga. E isso pode auxiliar como ferramenta para a recuperação desse bioma. Materiais e métodos. Essa coleta foi feita no dia 6 e 27 de setembro de 2019. Foram coletados cinco ramos pedras de cada espécie, utilizando materiais cortantes para fazer os cortes. E foram usados também ao 70 para poder fazer a conservação de flores. E anotamos também características importantes que poderiam ser perdidas com a desidratação. Depois disso, esses ramos, essas espécies, elas foram prensadas. E em seguida foram levados para a estufa para sofrer a desidratação e serem esterilizadas. Em seguida fizemos a identificação, primeiramente a nível de família, utilizando a chave de identificação. E depois fizemos a nível de gênero e espécie, utilizando banco de dados online, como o Herbal e Flora. E também consultamos especialistas. Depois, para finalizar, fizemos as recicatas, e ao qual foi colocado no acervo do herbário, no herbário do Recóforo da Bahia, o URB, que fica lá na Universidade Federal do Recóforo da Bahia. Resultados de discussão. Ao todo foram coletadas 19 espécies, sendo que destas, 16 foram a nível de família e 18 a nível de gênero. As famílias que foram mais vistas foram a verbenácea, com 3 espécies, e em seguida da malpiguiácea, com 2. Nessa imagem mostra as famílias, todas as famílias que a gente coletou, a porcentagem de cada uma. Como eu disse, a verbenácea está com maior porcentagem, em seguida da malpiguiácea. E as outras tiveram o mesmo tamanho, o mesmo tanto. Aí mostra as imagens que a gente tirou lá na coleta, na malpiguiácea, das malpiguiáceas. E depois aqui da verbenácea também, duas espécies que a gente coletou lá, imagens. Eu quero agradecer a todos que continuaram aqui, assistindo essa apresentação. Muito obrigada!